olá estamos aqui no centro de maçapê no mercado público estamos aqui fazendo uma visita hoje a casa do peixe a casa do peixe que já está aí com seu estoque reforçado para esse período Quaresmal chegando o estoque reforçado de peixe para abastecer toda a maçapê e aí você que está em casa que ainda não veio conferir as novidades da casa do peixe vem até aqui venha conferir as novidades da casa do peixe estamos aqui aguardando vocês para vir conferir vamos mostrando aqui a para você que está em casa você que está nos acompanhando tem muito peixe viu pessoal muito peixe aqui disponível para você e não vai faltar peixe para você nessa quaresma e você vem adquirir o seu aqui na casa do peixe aqui no mercado público de maçapê compra o seu peixe que você ganha inclusive o cheiro verde você minha amiga você meu amigo é só vir até aqui tá bom na casa do peixe peixe situada aqui no mercado público melhor caratilápia da cidade e outras opções a mais você tem disponível você já leva o peixinho aí do jeito que você desejar cortadinho você diz aí para o pessoal como é que quer e já leva aquele peixe especial casa do peixe aqui no mercado público é tradição viu pessoal todos os anos nesse período paresmal você já sabe melhor peixe você tem aqui na casa do peixe no mercado público da cidade casa do peixe é só ligar 993252162 ou 9924937 e você adquire o melhor peixe da peixe da cidade tem camarão tudo isso e muito mais aqui minha amiga sai feliz com aquele peixe especial casa do peixe aqui no mercado público da cidade só você vem conferir não tem erro viu pessoal chegou aqui no mercado público você vai adquirir o melhor peixe é aqui na casa do peixe situado aqui no mercado público da cidade cidade e chegou muito feixe viu então você está em casa você vem até aqui conferir as novidades da casa do peixe é o melhor peixe da cidade leve aí do jeito que você quiser o pessoal prepara aqui pra você casa do peixe no mercado público vem conferir aqui tá ну então tá e 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